Olha aí, ó, os mimizeiros fazendo mimimi no Brasil aí, ó, dizendo que tá crise, que Bolsonaro é isso e aquilo, o agro não sei o que, o agro, o agro destrói, dá uma olhada pra vocês verem o que o agro quando para faz aqui nos Estados Unidos, ó, Estados Unidos, hein? Maior potência mundial, hein? Maior economia mundial, os ovos também já tá acabando, agora olha aqui, olha aqui, olha aí, vocês tão vendo alguma coisa aí dentro? Tem nada, galera, ó, olha aqui, tá vazio, ó, isso aí eu fico em casa, ó, da Rede Globo.